Eu, quem filmar que nem filmar feijão lá, quem não filmar nenhum ano. Minha mãe e minha irmã são muito tímidas, mas eu quero aqui falar um pouco com elas, para vocês verem o que elas vão falar para vocês. Mamã, o que nós vamos comprar no dia de hoje? Vamos comprar arroz com feijão. Arroz com feijão só? Só. Não vamos comprar mais nada? Não sei. Hoje vamos comprar arroz e feijão. Só isso? Só isso. Não vamos comprar mais nada? Não. Tem certeza? Tens? Sim. Muitas famílias moçambicanas celebram o Natal como o dia da família. E é uma das épocas que mais as famílias moçambicanas comem muita carne e compram muitos alimentos. E neste vídeo de hoje, estamos aqui saindo, indo ao mercado, para fazermos as nossas compras para o Natal junto com a minha família. E estou aqui na minha trás com minhas duas rainhas, a minha mãe e a minha irmã Nilza. Elas estão aí, bem felizes com isso. E vamos caminhar aqui até o mercado grossista do Juma, que é um dos mercados mais populares daqui da cidade de Nakala, onde as pessoas vêm para comprar mercadorias, assim como algumas compras, não é? de alimentos para as suas casas, assim como nos mercados. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Adriano Bernardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bora fazer essas compras. E aí, minha mãe? Estás muito ansiosa para ver o que nós vamos comprar no dia de hoje? Sim. E aí? Estás ansiosa? Sim. Elas são bem tímidas, mas eu estou a me esforçar aqui para tentar ver o que elas vão falar, não é? Sim. Já estamos aqui, meus amigos, no mercado e vamos tentar aqui comprar alguma coisa. Não sei se eu vou gravar bem esse vídeo, mas vamos porque vamos. E para o dinheiro do feijão? Vamos comprar feijão ali e batata. Vamos lá. Vamos comprar aqui primeiro o feijão. Feijão, quando é que... Vamos comprar um quilo, sem. Aqui quero um quilo. E um quilo aqui. Aí estamos aqui iniciando, fazendo as compras. Falar para vocês que tem muita gente por aqui, gente, comprando muita coisa. Então é isso, galera. Vamos aqui receber o nosso quilo de feijão. O que nós filmamos o nosso quilo. E aí? O que nós filmamos feijão ali? É isso. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL